Peraí, já! Ô mano, obrigado pelo churrasco que você ofereceu aí! Muito agradecido! Obrigado pelo Manitex! Você mandou uma picanha pra nós no Tapoeira! Ah, leva uma picanha pra vocês da noite! Tô levando uma picanha no Tapoeira, de noite pra janta! Ô, obrigado! Esse é o irmão! Esse é o irmão, mano! Olha! Olha o tamanho do Tapoeira! Olha o tamanho do Tapoeira! Esse é o mano! É nóis! Valeu! Fui!